Eu quero dizer uma coisa, até agora, até agora, eu sei que vai continuar assim, até agora eu tô fazendo aquilo que eu mais gosto da minha vida, que é falar mais do que eu penso, é falar o que eu sinto. Você sente. Eu sinto. Tá dentro de você. O Silvio perguntou pra mim assim, Cajuru, você pensa pra falar? Eu falei, claro que não, se eu pensasse, você tava no teu lugar. Eu não penso. Só que aqui, aqui mais do que isso, eu tô falando o que tá no meu coração. Isso é muito bom. Tá certo. Bom, agora ele vai perguntar pra vocês. Ele não tira o chapéu para pesquisa de opinião pública. O que vem ser a pesquisa de opinião pública? Vamos ao primeiro, vamos ao grandão. Vamos ao grandão que todo mundo bundão tiraria o chapéu aqui de medo de perder audiência, de medo disso ou daquilo. Eu não tiro o chapéu e vou fazer a pergunta pro auditório e pra todo mundo banda. Se aparecer alguém, eu vou ficar desmoralizado aqui. Fazer o quê? Não tem problema nenhum. Não tem nada combinado. Eu tô aqui pra isso. Eu sou o que eu sou. Eu só não posso me queimar com Deus. Até porque eu encontrei Deus agora. Eu tava meio afastado dele. Agora eu agarrei na mão dele de novo. É, agarrei na mão dele. Então a pergunta pra vocês é, na casa de vocês todas, ou na rua, onde quer que seja, quem aqui no auditório levanta a mão e é capaz de dizer, o Ibope já pesquisou na minha casa, já fez pesquisa na minha casa, eu tenho um aparelhinho do Ibope na minha casa, eu já fui perguntada pelo Ibope quem tem mais audiência, quem tem voto, vota em quem, eu já fui perguntado. Quem foi perguntado pelo Ibope aqui?